Bem-vindo ao canal Pergambiar, pessoal! Sabadão! E eu tô assistindo aqui, ó Um joguinho da Copa do Mundo na minha televisão Aqui de 12 volts, né? Que nós fizemos aí, tem até no canal de televisão Pessoal, ela tá com um problema aqui na tela, ó Mas dá pra assistir Legalzinho, depois eu vou ver se eu arranjo um outro monitor De 12 volts, né? Melhorzinho, né? Aqui, pessoal, ó, tudo 12 volts No meu sistema ali, ó Ali tá saindo som, beleza? Então é o seguinte, pessoal, eu fiz um comprinho Hoje aqui no Emaúsa, ó, isso aqui Que é um... Aquele inalador, né? Pra gente mudar Para 12 volts e fazer um compressorzinho, ó Com esse inalador aqui, todo quengado, nem sei se funciona E também comprei hoje essa Bateria, beleza? Uma bateria muito boa, pessoal Ó, de lítio, vou desmontar Pra fazer alguns projetos, ok, pessoal? Então vamos voltar a fazer vídeo, não se preocupe Porque, como eu disse, eu tenho Dois canais de futebol e tô Assistindo esse jogo aí, né? Pra fazer alguma coisa Algum vídeo sobre futebol e a Copa do Mundo Beleza? Então, vamos voltar A fazer vídeo do nosso canal de gambiarras Valeu, obrigado E até mais Tchau, 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 tchau E aí